Nessa videoaula, eu vou abordar com vocês uma das formas de diagnóstico organizacional que pode auxiliá-los na elaboração do TCC, que é a análise SWOT. Para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso de forma mais estruturada, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que eu tenho preparado para que vocês possam ir aí acompanhando e a gente possa ir discutindo essa questão da análise SWOT. Então, como eu falei para vocês, a gente faz o diagnóstico estratégico, um diagnóstico organizacional, ele se dá quando se trata da análise SWOT com base na análise ambiental. O que é essa análise ambiental? Essa análise ambiental são os ambientes que são analisados aí no processo de diagnóstico, que a gente chama de ambiente externo ou macroambiente, que é aquele ambiente que a gente tem pouco controle enquanto gestor, enquanto pesquisador, principalmente enquanto gestor. O ambiente operacional é um ambiente intermediário, que seria aquele ambiente no qual nós temos os clientes, os concorrentes, os diferentes stakeholders que a gente chama aí no cenário organizacional. Então, o ambiente externo, quem são, vamos dizer assim, os atores que estão nesse ambiente externo? Estão nesse ambiente externo? O governo, as políticas, a tecnologia, tudo que é extra-organizacional e que a organização não tem muito controle. No ambiente operacional, os stakeholders mais próximos, clientes, concorrentes, parceiros de negócio, fornecedores. E no ambiente externo, estão as diferentes áreas na qual a organização está estruturada. Isso varia de empresa para empresa. Então, tem organizações que vão ter um setor, pensando aí na gestão pública, né, vou usar esses exemplos para vocês. Então, tem instituições públicas que vão ter uma área de gestão de pessoas, tem outras que a área de gestão de pessoas não vai existir porque, vamos imaginar aí, né, que vocês vão fazer o TCC de vocês numa UBS. Se eu estou falando da saúde, nessa UBS, muito provavelmente, não vai ter uma área de gestão de pessoas. Essa área de gestão de pessoas vai estar com a Secretaria Municipal de Saúde e, muitas vezes, com a própria Prefeitura Municipal. Então, no ambiente externo, vão estar as áreas que fazem ou dizem respeito à organização estudada, né. E aí, eu trago para vocês, então, onde que estão, né, no processo estratégico, onde que estão aí a formulação dos objetivos, das metas, considerando, então, aqui os aspectos da organização. A missão, por que que ela existe, a visão, onde ela quer chegar, os objetivos gerais, as estratégias dessa organização, que vão depender das diferentes áreas, que a gente chama, na administração geral, né, dessas quatro, marketing, produção e RH e finanças. Então, a formulação da estratégia, a formulação do plano que vocês vão fazer, vão estar baseadas, baseado nesses itens. Mas, para que vocês entenderem a organização e como é que ela funciona, vai estar, né, o diagnóstico vem aqui desta análise do ambiente. Então, o primeiro ponto, qual é o negócio da empresa? Aqui, eu vou abrir um parênteses bem rápido para falar de negócio estratégico e negócio MILP. Vou trazer um exemplo, né, da administração privada, que é mais fácil de identificar. Então, nós temos aqui, a primeira coisa no processo de diagnóstico que a gente busca entender é isso. Qual é o negócio da empresa? E aí, qual é o negócio estratégico, como eu disse, e qual é o negócio MILP? Por exemplo, o negócio MILP é quando eu visualizo o negócio da empresa só pelo produto ou serviço que ela entrega, né, o produto que ela vende ou o serviço que ela entrega. Então, nesse negócio MILP, por exemplo, sapato, vender sapato. Se eu tenho, na minha concepção, enquanto gestor, que eu vendo sapato, eu posso vender qualquer sapato. Eu posso atender qualquer público. Se eu tenho uma visão estratégica, eu posso ter comigo, por exemplo, que eu quero vender sapato de luxo. O meu negócio é atender os clientes de luxo. Ou eu posso vender sapatos para trabalho, por exemplo, né, aqueles sapatos que são sapatos específicos para as indústrias, para as áreas de segurança. Ou eu posso ter o meu negócio estratégico, que é vender conforto. Vender sapato para pessoas que precisam de calçados mais confortáveis. Então, veja, primeira coisa, quando eu estou pensando em entender a organização, o diagnóstico é isso, é entender a organização, né. Eu tenho que entender qual é o negócio da empresa. Feito isso, eu vou ter que pensar essa organização em relação ao seu ambiente. Qual é o seu ambiente, né. É o ambiente macro e o ambiente mais setorial, como eu disse. O ambiente macro seriam os aspectos econômicos, sociais, políticos, tecnológicos. E o ambiente mais setorial, que seria a rivalidade, a análise do Porter é isso, né. A rivalidade da indústria, que ele diz, mas é entender como é que eu estou posicionado em relação aos meus concorrentes. Como que eu estou posicionado no setor. Eu sou o primeiro na mente das pessoas, eu sou o mais estratégico, eu tenho um diferencial. Mais ou menos nesse sentido. Dessa análise do ambiente externo e do ambiente setorial ou operacional, é que saem as ameaças e oportunidades. Olhando para a empresa em relação à tecnologia, eu estou utilizando o que tem de tecnológico mais de ponta? Se eu estou usando o que tem de tecnológico mais de ponta, eu tenho uma oportunidade, caso os meus concorrentes não estejam fazendo isso. Se eu estou preparado para uma mudança econômica, para uma mudança, uma demanda social, eu vou ter oportunidades. Se eu, né, não estou preparado, se a minha tecnologia está muito atrasada em relação à minha concorrência, eu vou ter ameaças, né. Então, essa leitura que vocês precisam fazer de um modo mais geral. E aí, eu já sugiro que, olhando para a organização, que vocês olhem, nós vamos focar principalmente aqui nas competências da organização, né. Para entender, para não aprofundar tanto aí também nesse diagnóstico com base na SWOT. Ela vai ser uma ferramenta para vocês. Então, nós vamos entender missão, visão e valores, né, onde a organização quer chegar, como ela quer ser reconhecida, quais são os valores e as estratégias gerais, objetivos gerais dessa organização. As competências essenciais, as estratégias genéricas, que eu já vou falar com vocês também quais são as estratégias genéricas, né. Para entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos. E aí, já digo para vocês que podem focar, né, podem focar nos aspectos relacionados aos aspectos relacionados à área que vocês pretendem estudar. Então, aqui está uma figura dessa análise do ambiente. Dentro do ambiente interno, vão estar as diferentes áreas da organização, como ela se comporta. No ambiente operacional, né, vai estar os fornecedores, concorrentes, clientes, mão de obra, componente internacional, quando essa organização tem uma relação de fornecedores fora do país, né. E no ambiente geral, vão estar os aspectos econômicos, tecnológicos, leis que influenciam, questões políticas e sociais. Ainda do ambiente econômico, né, a gente já falou aí que a gente tem os aspectos econômicos, tecnológicos, sociais, que a gente chama, vocês vão achar também, como análise peste. Só coloquei essa tela para vocês entenderem isso mesmo. Mas eu quero falar com vocês, então, das competências organizacionais. Competência organizacional é um conjunto de recursos coordenados que geram valor à organização, são difíceis de imitar, podem ser transferidos dentro da própria organização, de uma área para outra, né. Produtos ou serviços da organização impactam o desempenho organizacional em um fator-chave de sucesso. Recurso é algo que a organização possui, né, ou tem acesso a ele, a esse recurso. Então, as competências organizacionais, elas são o que a gente chama de fator-chave no qual a organização é forte, ela tem sucesso. Vamos imaginar aí, né, uma empresa de fast food, McDonald's, por exemplo. Qual é a competência essencial dela? Ou qual é o fator-chave para o sucesso dela? A agilidade, né. E aí, da mesma forma, qual seria, vamos pensar aí, né, numa organização pública que atende o munícipe? Por como que a gente vai medir o fator-chave do sucesso dela? No que que ela é, precisa ser, né, precisa ser ágil, precisa ser competente, precisa ser realizada de forma efetiva. Ela tem que atender com qualidade, com agilidade, então, assim, algumas características nesse sentido. Então, a competência da organização, ela é mais alta à medida que for mais valiosa e sustentável, que é difícil de ser imitada. E versátil, que é o que eu já disse para vocês, que pode ser usada em outras áreas, outros produtos, outros serviços, né. Então, a competência é composta por diferentes recursos articulados. Para eu ser ágil, por exemplo, vamos voltar a falar do McDonald's, né. Para eu ser ágil, o que eu preciso ser? Preciso de uma certa padronização. E aí, vem os perfis estratégicos ou as estratégias, estratégias genéricas que a gente fala. Que é a excelência operacional, inovação no produto e empresa orientada para o serviço. Esses perfis estratégicos ou essas estratégias genéricas, elas vão, né, dizer onde é que está o objetivo, onde é que está o foco, onde é que está o elemento central que caracteriza a competência dessa empresa. Se essa empresa tiver como estratégia genérica a excelência operacional, ela vai buscar competir com base no custo. Mas com base no custo pensando em quê? Pensando em oferecer para os clientes um produto médio com o melhor preço e bom atendimento. Só que, para isso, ela precisa fazer bem o processo para reduzir os custos no processo. Entende? Então, a considerar qual que vai ser a competência dessa organização. A eficiência, né, no uso dos recursos. Utilizar bem os recursos, não ter retrabalho, não ter erros. Entregar um produto com qualidade sem precisar, né, um controle de qualidade mais alto. Para que, mesmo sendo um produto médio, não tenha o produto ruim que precise retornar, que dê manutenção, que tenha que acionar garantias. Entende? Outra estratégia genérica adotada pela empresa pode ser as empresas que buscam oferecer para os seus clientes produtos de ponta, inovando sempre. Qual vai ser a competência essencial dessa empresa? A inovação. Para que haja inovação, o que a empresa precisa se preocupar? Uma política de tolerância ao erro, em recrutar pessoas que sejam inovadoras. Então, nesse sentido, né, a competência essencial dessa empresa vai ser a inovação. E, por fim, a empresa orientada para o serviço é aquela empresa que busca atender os clientes específicos, satisfazer as necessidades, antecipar as demandas dos clientes, conhecer os clientes, entender o gosto do cliente. Vamos usar como exemplo aí uma empresa que vende roupas, né. Se você já conhece o teu cliente, você sabe quais são as coisas que ele gosta. Você sabe, por exemplo, eu, né, falo sempre, eu tenho um problema muito sério com o braço. Meu braço é comprido, eu dou manga de roupa, fica sempre curto. Então, o que que acontece? Se a empresa é orientada para o serviço, em atender bem o cliente, a vendedora que me conhece, que me atende, ela vai pensar, opa, chegou uma blusa aqui que tem como característica uma manga mais alongada. Opa, eu vou, né, conversar com a minha cliente, eu vou oferecer isso para ela, antecipar uma necessidade. Por quê? Porque eu conheço o meu cliente. Então, a competência essencial de uma empresa orientada para o serviço, seria conhecer e ter proximidade com o seu cliente. A análise de SWOT, então, é olhar para o mercado, olhar para o ambiente externo, como a gente vem falando, e tentar identificar quais são as oportunidades que esse mercado, né, tem a oferecer, que a organização pode aproveitar. E olhar para esse mercado também, olhar para esse ambiente externo, visando identificar os obstáculos, ou as ameaças que vão ser enfrentados pela organização, ou que podem impedir, né, ou dificultar o desenvolvimento da organização. Então, como eu disse para vocês, o ambiente externo, ele não, né, é passível de controle da organização. As coisas podem acontecer de maneira muito rápida, né, é um exemplo aí que a gente pode verificar, né, que aconteceu mais recente, foi a pandemia. Então, vejam, para algumas empresas de alguma natureza, isso foi uma oportunidade. Uma oportunidade de incremento de vendas, uma oportunidade de atender melhor os clientes, mas verifiquem que, né, isso aconteceu de forma muito rápida. Então, nem sempre a gente consegue mapear todas as oportunidades e as ameaças. Mas, se a gente fica atento, né, ao que está acontecendo, principalmente no ambiente legal, principalmente no ambiente tecnológico, a gente pode se antecipar, né, para atender melhor o cliente e aproveitar essas oportunidades que vêm do ambiente externo. Do ambiente interno, a gente vai identificar os pontos fortes e os pontos fracos, ou os pontos a melhorar da organização. Como eu já falei para vocês, né, as organizações, elas têm competências. A competência essencial, se ela for desenvolvida em todas as áreas da organização, ela vai se tornar um ponto forte da organização, né, ela vai se tornar o diferencial dessa organização. Então, é importante conhecer essa competência essencial da organização. É importante conhecer no que a organização é, né, é boa, tem aspectos de excelência. O que a organização faz de melhor e como ela faz de melhor. É importante, então, avaliar as diferentes áreas funcionais que a gente chama dentro da organização, né. É ter consciência do que a organização faz de melhor, como eu disse. Então, olhar para as diferentes áreas. Vamos imaginar aí uma prefeitura, né. Uma prefeitura, ela tem diferentes áreas. E essas áreas, elas se comportam de maneiras diferentes. Elas têm processos diferentes. E aí, imagine que um setor da prefeitura realiza agendamento e esse setor não tem fila. Então, é uma atividade que ela faz, né, de modo que otimiza o atendimento, otimiza o espaço. E, de repente, ela é um outro setor e até realiza o agendamento, mas não é de uma forma tão eficiente. Então, o que a gente já pode fazer, né? Pode olhar para dentro da própria organização, das diferentes áreas, dos diferentes setores, e buscar verificar como que os setores fazem as atividades. Identificar quem faz de uma forma mais eficiente. E também buscar replicar isso para a organização como um todo. Então, isso seria identificar os pontos fortes, né. O que a organização faz bem, faz de melhor, faz com excelência. E os pontos fracos é identificar os obstáculos internos. Então, o que a organização enfrenta em termos de obstáculo, as dificuldades que impedem e dificultam, né, o aumento do desenvolvimento, o melhor atendimento ao cliente, ou a competitividade da organização. Feito isso, a gente pode montar, né, uma tabela, uma planilha, listando todos esses aspectos de forma que sintetize as principais ameaças, as principais oportunidades, e isso relacionado, né, ao problema, ao objetivo do TCC de vocês. Os pontos fortes, os pontos fracos. A gente não espera aqui que vocês façam uma análise SWOT extensa, geral da organização. A gente espera que vocês façam uma análise SWOT pensando no problema e no objetivo. Bem direcionada e bem focada para o problema e o objetivo. Então, pode transformar isso numa tabela, numa planilha, listando as principais oportunidades, as principais ameaças, e aí, os principais pontos fortes, os principais pontos a melhorar ou pontos fracos, e aí fazer uma relação. Fazer uma relação. Como eu posso aproveitar os pontos fortes da organização para aproveitar, né, para maximizar, para aproveitar as oportunidades que o ambiente externo tem para oferecer. E como que eu uso os pontos fortes da organização para minimizar as ameaças desse mesmo ambiente externo. De outro modo, também, né, eu posso olhar para os meus pontos fracos e para o ambiente. E pensar, como que eu consigo minimizar esses meus pontos fracos. Então, já fazendo aí o link com o plano de ação, vocês, quando identificam, né, como eu posso usar os meus pontos fortes para aproveitar oportunidades e minimizar as ameaças, vocês já têm elementos que podem constituir o plano de ação de vocês, que é a parte componente do TCC. E quando vocês identificam os pontos a melhorar, também vocês têm elementos para trabalhar aí no plano de ação do TCC. Então, a análise SWOT, ela é uma ferramenta de diagnóstico. Como eu falei para vocês. Eu falei também, no texto da nossa disciplina, que eu ia tratar um pouquinho do benchmark, né, como uma ferramenta também de diagnóstico. Então, benchmarking é, grosso modo, né, é a prática de identificar o que as pessoas fazem bem, de identificar o que as outras empresas fazem de melhor, identificar o que os outros setores, como dei o exemplo agora da prefeitura, e buscar trazer esse processo para o meu setor, para desenvolver a minha empresa. Então, o benchmarking, a gente pratica na vida da gente, mesmo de forma empírica, mesmo de forma não científica, acaba praticando o benchmarking. Benchmarking é olhar para o outro, é olhar para fora, e buscar entender como é que as outras organizações funcionam, como é que os outros setores funcionam, como é que os meus concorrentes estão ou o que estão fazendo, e tentar tirar algo de melhor e trazer para dentro da organização. Então, o benchmarking pode ser interno, pode ser competitivo, pode ser funcional, pode ser genérico. Vou explicar um pouquinho cada um desses tipos de benchmarking para vocês. O que é o interno? É o, por exemplo, o que eu dei agora da prefeitura, é praticado pela empresa, que visa identificar as melhores práticas dentro da organização. Então, como é que o setor do IPTU faz o agendamento? Como é que o setor da educação faz o agendamento? Como é que o setor do transporte? Ó, nosso atendimento ao munícipe, em algumas áreas da prefeitura, ele não está ocorrendo de forma adequada. Então, vamos ver como cada setor faz esse agendamento, e a gente vai eleger a melhor prática, e disseminar essa prática para os outros setores da organização. Isso é o benchmarking interno. Então, vocês podem utilizar o benchmarking interno para diagnosticar dentro das organizações que vocês estão propondo o TCC, quais seriam essas melhores práticas, e no plano de ação, por exemplo, propor como implantar isso em outros setores da organização. Então, esse é o benchmarking interno. O benchmarking competitivo é o que a gente considera o tipo mais difícil de ser praticado. Por que ele é o mais difícil de ser praticado? Porque é aquele que a gente olha para os nossos concorrentes. A gente olha para o mercado. E a gente... É lógico que o concorrente, ele vai esconder o que ele faz de melhor para o seu concorrente, para outra empresa da mesma natureza. Ele não vai entregar o que ele tem de competência essencial, ele não vai entregar o que diferencia ele. Por quê? Porque para ser uma competência essencial, ela tem que ser duradoura. Então, é um processo muito mais delicado, que envolve muito mais pesquisa sobre isso. Então, nesse sentido, é preciso ter todo um cuidado para fazer esse benchmarking competitivo. O benchmarking também, ele pode ser funcional, que é a forma mais utilizada. Por quê? Porque não tem a necessidade de se comparar com o concorrente direto. As empresas, geralmente, elas vão lá verificar o que empresas de outros ramos distintos fazem. Então, por exemplo, eu posso verificar como que uma empresa de atendimento de saúde privada faz esse agendamento para que eu possa replicar esse modelo na minha empresa pública, na unidade básica de saúde lá do município, ou nas unidades básicas de saúde do município. Então, vejo que não há uma concorrência direta. Eu posso, o funcional, eu posso trazer práticas, eu posso trazer ações de outras empresas, de outro ramo de atividade, e utilizar isso em benefício da minha organização. Ainda, como eu disse para vocês, nós temos, então, os quatro tipos. O funcional, e aí o genérico. O genérico pode vir de qualquer tipo de empresa, pode ser um insight, uma ideia, algo que você viu que muitas empresas estão fazendo. Então, você acaba por propor também para que aquela organização possa fazer esse tipo de benchmark. Mas o funcional é a forma mais utilizada. A gente pode, então, aplicar processos, aplicar benchmarking em melhoramento de processos, em melhoramento da qualidade, em melhoramento no atendimento. Então, são as várias áreas que podem ser aplicado o processo do benchmarking. Então, ele é também uma ferramenta de diagnóstico que trago aqui para vocês, que pode auxiliar nessa fase do trabalho, que vai depois gerar o plano de ação. Fico à disposição de vocês. Tendo dúvidas, me escrevam, né? E não deixem de participar das nossas atividades síncronas nas quais vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Legenda Adriana Zanotto